Boa noite, gente! Obrigado pelos aplausos! Obrigado, Luiz Abate! Que honra! Eu vivi um período turbulento e agora a minha transição de uma emissora para outra. É uma transição, esse troca-troca é natural, é normal? Você sempre fez esse troca-troca? É um período turbulento e eu não sei o que vai acontecer. No futuro, nada sei se terei ou não este personagem. Será que a hora do Abate vai continuar da Rede Bandeirantes ou vai sair do ar? Desde quando eu tenho aquele culote do Gui Santana me imitando no pânico? Vejam se eu não estou sofrendo bullying por parte do pânico. Ele falou que você não pediu autorização, é isso? Não, não pedi. Eu gostava muito assim, quando eu assistia o programa dele que eu via lá, ele chamando helicóptero. Me deu o helicóptero! Me dá imagens! Me abre o álbum! Tudo ele queria, então me dá! Me dá! Tudo me dá! E aquilo ali ficou na minha cabeça. Falei, pô, eu vou imitar o Batman. Se ele quiser, beleza. A gente vai continuar prestando essa homenagem, essa brincadeira. É uma dúvida que nós vamos tirar com ele. O que você achou da volta do Luiz Bat? Uma das melhores recontratações da Record. Posso falar coisa? Você trabalha pra mim e se eu fosse você eu não ficaria falando bem dos outros apresentadores da casa. Desculpa, eu não tinha te visto. Nós estamos atrás das grades aqui. Mas eu gosto de entrevistar atrás das grades. Fica aí que vai dar audiência. Goleiro Bruno! Vem pra cá, Luiz Bat! Que alegria te ver! Deixa eu ver se tá com aquele quadril ainda. Pela primeira vez, você está vendo o encontro de Bate com a Bat! Olha a cara dele. Não, eu quero saber onde tem esse quadril gigante. Tá aqui, ó. Olha só, vamos colocar lado a lado aqui, ó. Agora você pode tirar suas conclusões. Eu não tenho esse tanto de maquiagem no rosto. Deve ser por isso que no programa do Gugu, você disse que ficou triste em não ser consultado. Eu não gostei de terem colocado o quadro no ar sem me consultar. Eu acho que pela proximidade, pela amizade que eu tenho com o pessoal do Pânico, podiam pelo menos ser dado num toque. Não ia ter problema nenhum. Vamos para uma notícia agora. Luiz Bat sai da rede Bodeirante por causa da imitação de Kiseltan. Pô, não é verdade isso? Mentira. Eu fico feliz de no momento de crise do país, não é? Crise das empresas, a minha imitação ter ajudado a salvar o emprego do Gui. Você tá saindo pra ganhar metade do que você ganhava. Não é verdade? Mentira, não. Eu não posso falar sobre contrato porque tem uma cláusula de sigilo, mas eu não gosto de especular salário porque o salário é algo que só diz respeito a quem paga e a quem recebe. Agora, Bate, o que você acha desse troca-troca de emissora? Olha, eu acho que é o seguinte... Para de fazer essa cara. Eu não tenho sentido. Eu fico assim. Desde quando eu tenho aquele culote do Gui Santana? Você tem a imitação dele no pane. Você é mais ou menos parecido com isso. Nessa época, você tava mais amigo do Datena. Hoje, você meteu o Paulo Datenão aqui, hein? Datena, você me desculpa. Te respeito como profissional, mas aquele aliado que eu esperava ter do lado do meu camarim e ter na mesma emissora, a partir daquele momento, a confiança foi quebrada. O Datena ficou bravo mesmo. Eu fui aconselhado por amigos diretores da banda a ficar quieto. Então, eu vou responder. Ah, gente calhorda, covarde, vagabunda e sem vergonha, que não assume os erros que tem e nem os fracassos que tem. Não vou responder. Mas tudo tem limite. Tudo começou lá no programa onde nós fizemos a matéria. O Datena andou falando do seu antigo programa e disse que chamou a atenção do seu programa pela apelação barata. Ele disse isso quando o meu programa já tinha acabado. O que mais pode acontecer de ruim para um apresentador de televisão é ele ser tirado do ar. E o Datena, que poderia ter ficado calado? Não. Eu abro o jornal e vejo aquela frase lá. No outro dia, o nosso querido Datena ficou muito satiado e falou na rádio. Acho que é bom. O Bucu parar de mexer o saco. O padre continuou a carreira dele e assumiu os erros dele e o ar com todos os governos que eu tive até hoje. Esses caras, não. Muito bem. Acabou o programa do Datena. Daqui a pouco ele vai passar por aqui. Ele não sabe que nós estamos aqui nesse momento. E nós vamos colocar cara a cara da Datena com Luiz Abate que está dentro daquela cabeça ali, ó. Dentro daquela cabeça tem uma pessoa escondida ali, ó. Eu não sei o que estou falando aqui do lado do Louro José. Ele me chamou de velho. Continua velho e falso do mesmo jeito que ele era. Fiquei bem chateado, viu? Estou ouvindo aqui, ó. Estou ouvindo... Estou ouvindo a voz dele. Olha o Datena. O Datena está com cabelo branco também. Fica me chamando de velho. Olha, tem segurança. Tem duas seguranças ali, ó. Cateira com seguranças. Será que a gente vai conseguir chegar perto dele? Vem, 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 vem. Olha só. E o Zé Luiz da Pedro? Não, 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 não. Não, não, não. É muito respeito como profissional. Mas aquele aliado que eu esperava ter do lado do meu camarim e ter na mesma emissora, a partir daquele momento a confiança foi quebrada. O Datena andou falando do seu antigo programa e disse que chamou a atenção o seu programa pela apelação barata. O Ducu parar de mexer o saco, o Bate continuar a carreira dele e assumir os erros dele... Acabou o programa do Datena. Daqui a pouco ele vai passar por aqui e nós vamos colocar cara a cara da Datena com Luiz Abate ao Datena. Vem, 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 vem. Olha só. O Zé Luiz da Pedro? This is scheduled for now, The Golden Gustavo Podcast. o Paraná Oi, 조�スト pääですね. Vai lá! Tcha 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 tcha? Pra quê? Você tá bravo comigo, Datena? Não, não tô, né, um pouco. Não, não fica bravo comigo. Eu vim aqui pedir desculpa pra você. Nós somos amigos lá de Alphaville, não é isso? Desculpa, eu c******, não sou amigo de ninguém. Você é bom de velho. Inclusive aqui a entrevista, envelhece, não muda nada. Velho e falso do mesmo jeito que ele era. Do que eu, mas é velho. Tá bravo comigo mesmo, Datena? Não, eu não tô autorizado mais a falar sobre isso. Não é que eu não tô autorizado, tô aconselhado. Não vou falar mais sobre isso. Eu fui aconselhado por amigos diretores da banda a ficar quieto. Você que gosta de fazer sensacionalismo, responde você. Vou falar em sensacionalismo, daqui a pouquinho vocês vão ver depois o comercial. Nós vamos passar o comercial e a gente volta com o Datena. Bandeirantes. Super televisor, hein? São 28 polegadas, um telão arrasador com flat square vision. Com ele, mesmo que você assista a TV numa posição lateral, sempre tem imagem perfeita, sem distorções. Bandeirantes. Agora é o seguinte. Oh, 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 oh. Eu gosto de você, Datena. Não fica bravo, não. É o seguinte. Essa semana aconteceu um problema lá no meu programa, que entrou aquele rapaz lá. Aquele... Você sabe aquele rapaz que trabalhou aqui? Luiz Batts. Sei. Você viu o que ele falou de você, Datena? Olha, eu fiquei impressionado. Interesse muito pelo que ele fala sobre mim. Eu vou mostrar. Sabendo, claro. Olha o que ele falou. Olha lá. Datena, você me desculpa. Te respeito como profissional. Mas aquele aliado que eu esperava ter do lado do meu camarim, ter na mesma emissora, a partir daquele momento, a confiança foi quebrada. Eu não tenho polêmica nenhuma contra esse cara, não. O que aconteceu, Datena? Ele falou que vocês bregaram. Isso não. Pera aí, Datena. Eu só... Você tem um recado para o Luiz Batts? Não, eu não tenho recado nenhum para esse cara. Não, mas só... Ô, Datena. Só para terminar. Ei, Datena. Olha só, Luiz. Olha, esse aqui é o Luiz Batts, ó. Está aqui do lado. Tudo bem, Datena. Você sabe se ele passava gloss nos bastidores? É verdade? Não, eu não estou autorizado a falar sobre isso. Pergunta para o cara, aquele que gosta de sensacionalismo. Aliás, um devia entrevistar o outro, porque vocês adoram sensacionalismo. Não, mas é verdade. O que mais te incomodou, Datena? Ô, Datena, só fala... Só fala com a gente, só um pouquinho. Não tenho a filha de brincar sobre isso, não. Por que você me chamou de velho? Velho e falso, porque faz matéria que não existe sobre PCC e daí... Que isso, Datena? O que é isso? Fala isso no domingo. Não sou nada. E a Calhoc disse que você me disse? Não, não, sério. Eu não estou afim de brincar com esse tipo de coisa. Vamos tomar um café, então. Fala de outra coisa. Vocês não fazem um quadro de sensacionalismo entre vocês. Fica legal. Os dois personagens que vocês representam. Existe uma disputa? Tchau, pessoal. Eu vou tratar vocês como companheiros de trabalho, que eu adoro vocês. Mas se fossem os dois verdadeiros personagens, eu não teria essa fabilidade toda que eu tenho, não. Porque eu não quero nem conversa com esses caras. Deu pra mim. Deixa pra lá. Você tem algum recado pro Luiz Bates que falou de você? Não, nenhum. Nenhum. Nenhum recado? Nenhum, dá licença. Dá licença, nenhum. Tá muito caro, tá chateado. Tá chateado. Eu fiquei com medo de apanhar ali. Eu fiquei com muito medo. José Luiz da Tena não quis falar muita coisa. Economizou nas palavras, mas tudo bem. Entendemos a posição dele. Agora a gente vai voltar, porque parece que tem um presente que o Gugu e o Bate vão dar pra você lá na porta da Record. A Band mantém ainda isso lá? A gente trouxe pra você de presente. Você esqueceu lá. Tava numa produção do Pânico. Como você tá dando azar, a gente quer te devolver. Eu tô dando azar, eu tô sabendo que o quadro do Abate é um dos sucessos do Pânico. Agora eu quero saber se o Abate vai continuar ou vai sair. Então, notícia exclusiva, coloca aí. Eu tenho que autorizar a imitação. Hoje eu não posso autorizar, mas numa próxima oportunidade eu posso conversar. Hoje eu não vou assinar nada. Você não gostou da imitação? Não, não é questão de não gostei. Eu achei que eu não fui avisado antes. Mas o Pátio... Então, agora que eu já não tô mais na Band, eu vou ver, junto com os meus advogados, se o quadro vai ser mantido ou não. Não, eu falo não. É mesmo? Você tá falando sério? Na próxima vez que nós nos encontrarmos, você traga o documento que eu vou pensar se eu assino ou não. Agora que eu sou da Record, que eu não sou mais da Band, quando eu tava na Band, tinha no meu contrato que eu era obrigado a aguentar as imitações do Pânico. Agora que eu saí da Band, você é obrigado a aguentar as imitações do Legendário. Poderoso! Outra coisa que eu fiquei aqui com exclusividade, o desligamento de Luiz Patti. Ele deixou algumas coisas em seu camarim. O que será que tem nessa mala? Você tem que perguntar pro Poderoso. Não, 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 mas é que você é poderoso. Você é poderoso. Você é poderoso da Band, não é isso? Ah, não é do Poderoso. Não, 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 isso aqui é um erro de produção. É um erro de produção, peraí. O que será que tem na mala misteriosa de Luiz Patti? Primeira coisa, o que tem aqui? O que é isso? Um cacetete da polícia. Não, isso aqui eu tinha mesmo no camarim, porque eu tinha medo que o pessoal do Pânico entrasse pra fazer gracinha. Então vamos lá. O que é isso aqui? O que é isso? Abadado, band e folia. Foi. Foi a Ligia Mendes que esqueceu no meu camarim, é verdade. Você guardou, você não quis, você deixou lá. Peito? Um óculos de peito? Você usava isso? Não é, porque eu sou um homem de peito. Ah, não acredito. A marmita. Marmitex? Você comia marmitex? Eu trazia de casa. E onde você esquentava a marmita? No micro-ondas do camarim do Emílio. É verdade. É verdade, você comia caldo de feijão? Caldo de feijão. O pessoal reclamava muito que você peidava no estúdio. Você comia caldinho de feijão. Malhaço. O que é isso aqui? Isso aqui, cabeça de cavalo. O que é isso? Isso aqui é quando eu queria sair e não participar da reunião de pauta. Aí você colocava. Como é que ficava? Deixa eu ver como é que ficava. Mais ou menos com a tua cara. O que mais tem aqui? O que é isso aqui, um chicote? Esse aqui foi uma menina que trabalhou no pânico e esqueceu no meu camarim. Olha lá. E você batia mais ou apanhava? Luiz. Bate. Canta a música que abre o quadro. Ele está com raiva porque está forte. Só para terminar, o que é isso aqui? Chupeta. Isso aqui é da minha sobrinha. Você chupava também? Não, é a minha sobrinha. Não, a chupetinha. Deixa eu ver. É gostoso isso aqui, né? Eu tomava muito quando eu era criança. Tomava. Está limpo para caramba isso aqui. Tchau, vou embora. Bate, é o seguinte. Passamos primeiro? Não tem mais quem passar? Primeiro! Primeiro! Primeiro, ergue o Bate. Ergue. Ergue o Bate. Bate! Você para que você não tem o culote, mas está pesadinho, hein? Não tem o c... Não vai autorizar. Vai embora sem autorizar. Eu vou conversar com os meus advogados e depois a gente chega. Você não pode ficar assim. Quem sabe você pode mudar de ideia na próxima semana? Tá bom. Tá bom. Tá certo? Então pensa nós vamos tirar o culote, quem sabe, e parar de exagerar, quem sabe. O problema é o culote, então. O problema é o culote. Vamos diminuir. Prometo fazer uma lipo. O Bate está triste. Ele vai ficar feliz com o totem dele. Abre o porta-bala aí. Abre o porta-bala para a gente colocar o totem. Presente do pânico. Aê! Aê! Não cabe. Não cabe. Não cabe. Tá com o culote muito grande. Eu vou matar seu c... Aê, cabe. A polícia vai me parar, né? No meio do carro. Semana que vem, ali, pô, ali, pô, ali, pô, ali, pô, ao vivo do Bate. Não tem o chocolate. Obrigado. Tchau. Obrigado, Bate. Obrigado. Será que teremos o Hora do Abate? Fica a dúvida no ar. Até semana que vem, gente. Olha, posso falar? Vamos lá em casa? Porque eu quero te recepcionar com o vídeo. Sim, vamos. Adorei você. Adorei que você voltou, viu? Fiquei bem feliz que você voltou. Ah, muito obrigado. Eu quero muito fazer a banheira. Não, a banheira do Gugu você não vai fazer. Você não vai caber na banheira. Você tem muito culote. Bate, 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 Bate o Chocolade.